Esse é o João Capso e nós vamos falar agora de uma decisão do STJ que vai encarecer o serviço bancário no Brasil e vai te dar dor de cabeça no dia que você precisar pegar um empréstimo ou fazer uma operação bancária qualquer. O STJ decidiu que o banco é responsável por identificar transações atípicas na sua conta corrente. Ou seja, se um estelionotário te enganar e conseguir sacar dinheiro da sua conta, o banco é responsável por isso. Agora, isso é um problema, porque no final das contas, o que acontece? Você foi lá e fez isso. E se você realmente quisesse ter feito aquilo? E no dia que você realmente quiser fazer um empréstimo, quiser sacar um dinheiro para comprar alguma coisa que é um pouco mais cara e não sei o que lá, como é que vai ser? Eu já tive dor de cabeça com isso. É uma encheção de saco, esse tipo de coisa. Vamos entender essa decisão do STJ aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso é um problema realmente. Essas golpes no banco, isso é um problema. Muita gente cai nesse tipo de coisa. No caso aqui do idoso, pelo que eles estão contando aqui, uma pessoa ligou do banco, dizendo ser do banco, e falando para ele que ele precisava fazer não sei o que na conta corrente dele, ele precisava ir na tela tal, aumentar o limite de empréstimos e não sei o que lá. E ele, achando estar falando com uma pessoa do banco, de forma inocente, foi lá e aumentou o limite de empréstimos. O estelionatário, em seguida, conseguiu fazer um empréstimo na conta dele e sacar todo o dinheiro. E ele terminou devendo uma grana para o banco. E aí muita gente fala, não, mas aí tem que mesmo, o banco tem que pagar, por que não sei o que lá. Gente, olha só, o dinheiro não é assim que funciona a coisa. Ou seja, se o banco vai ter que pagar isso, ele vai ter que fazer um seguro para pagar esse tipo de ocorrência. Porque quem foi enganado foi o cara, foi o senhor lá que foi lá e aumentou o limite de forma grande. Então, ou seja, no final das contas, todos nós vamos acabar pagando por isso. Porque você vai ter que pagar o seguro que vai ser incluso pelo banco lá nas tarifas do banco. Não tem segredo, gente. Não tem nada que seja de graça nesse mundo. Ou você fica esperto para evitar esse tipo de coisa, ou você vai pagar mais caro por isso, né? E o pior não é isso. O pior é aquela situação que, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, que é extremamente irritante de você ter dinheiro no banco, você quer pagar um negócio, está no supermercado, numa loja, ou em alguma coisa, quer pagar, e aí falar, não, foi recusado porque é um valor atípico, não sei o que lá, liga para o seu banco, e você fala, porra, caraca, que merda, é meu dinheiro, meu dinheiro está na minha conta, eu quero comprar a porcaria da coisa aqui, qual o problema, o que tem negócio de... Por quê? Justamente, eles ficam... Agora, o STJ falou que é obrigado. Então não tem mais essa, você fica proibido de usar o seu dinheiro se você está comprando uma coisa mais cara, está fazendo uma operação diferente naquilo ali, né? Ou seja, é o tipo da coisa... Isso é a típica solução governamental. Não resolve absolutamente nada, encarece tudo para todo mundo, os bandidos que fazem enganação vão dar um jeito de enganar de outro jeito, e no final das contas não resolve nada do problema, né? Ou seja, ao invés de o pessoal levantar aqui, olha só, não tem jeito, você tem que ter uma conscientização disso daí, as pessoas são responsáveis pelos atos delas. Se você foi enganado por alguém, tem que processar, é o cara lá que te enganou. A polícia deveria correr atrás do estelionatário, da pessoa que fez o crime, essa pessoa que deveria ser punida. Não punir todos os outros clientes de bancos, proibindo eles de fazer transações a hora que quiserem, exigindo uma tarifa bancária mais cara pra bancar o seguro do banco por conta disso daí. Ou seja, essa ideia de ir pelo lado mais fácil, né? Porque é o que o governo faz, né? O governo, ele diz que vai te dar proteção. Teoricamente, isso é uma coisa valiosa, todo mundo gosta de proteção. Ninguém quer ser roubado como o senhor foi. Mas a maneira correta seria o governo correr atrás desse estelionatário, achar o cara, prender ele, pegar o dinheiro de volta. Isso seria o correto, né? Só que isso dá trabalho. É muito mais barato penalizar todos os outros clientes de bancos, encher o saco da vida de todo mundo do banco, por conta desse caso aqui, do que resolveu o problema, né? Solução típica estatal. Um absurdo isso aqui. Foi decidido por entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, não provimentam recurso especial. Então, evidentemente, isso pode ainda subir ao STF, mas do jeito que está o STF, capaz dele piorar a situação ainda mesmo, o STF só toma decisão horrível. Então, com mais um problema aqui, né? O pessoal adora, você fala assim, mas é muito bom, porque o velhinho, tadinho, o banco, o banco tem dinheiro, o banco pode pagar isso daí, para o banco não faz diferença. Meu amigo, sempre faz diferença. O dinheiro é o dinheiro, é justamente o mecanismo de alocação de recursos escassos. Então, qualquer dinheiro, mesmo da pessoa mais rica do mundo, aquele dinheiro vai fazer falta, vai acabar encarecendo o produto de todas as outras pessoas que usam o banco. Uma idiotice completa essa decisão. E é cheio desse tipo de decisão aqui no Brasil, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.